Né, meu amor? Essa mamãe também é uma mamãe linda. Né, meu amor? Olha lá, vai pra vasilha da mãe. Ah, gente, eu esqueci. Eu acho que tem que pôr a vasilha da mãe ali dentro. Acho que eu vou pôr a vasilha dela, olha lá. Nossa, eu tô vendo aqui. Ih, a parede tá suja de patinha deles. Vamos ver se depois eu dou uma limpeza aqui, viu? Hum, esse porro danado tá querendo descalar a parede. Porro danado. Tucão, essa aí é a comida da mamãe. Eu vou pegar e vou comprar ela, tá bom? Menininha. Aqui, fia, ó. Ai, gente, peraí. Vou ter que desligar aqui, que eu acho que... Senão vou deixar o celular cair. Tá bom.